Amados e amadas de Deus, com alegria que nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 3 de fevereiro, quarta-feira, nós somos convidados juntos a meditar a Palavra de Deus. Fica o nosso convite aí para você nos acompanhar, se cadastrando no nosso canal Hospital de Amor e ao mesmo tempo divulgando, compartilhando, porque assim você também estará evangelizando. Então, nosso Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6, que nos diz Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Seus irmãos não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorriu os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nós vamos encontrar hoje uma palavra onde aquelas pessoas achavam que conheciam Jesus. E é muito interessante esta realidade. Porque muitas pessoas acreditam que já conhecem Jesus, mas na verdade conhecem somente o Jesus histórico. Essas pessoas, a grande diferença delas é que elas conheciam somente o Jesus humano. Filho de José, filho de Maria, os seus familiares que ali moravam, mas não conseguiram conhecer o Jesus divino. O Filho de Deus enviado ao mundo. E aí por isso eles não conseguiram receber milagre, graça nenhuma. Ficavam admirados com os sinais, ou seja, com a sabedoria que ele tinha, com os milagres que ele fazia. Muitas vezes nós corremos esse risco também, de não conseguir ler os sinais divinos. E ali, então, essas pessoas, elas não receberam Jesus como o verdadeiro Deus. E aí a gente vai encontrar muitas pessoas também, que ali dizem, eu acredito que existiu Jesus, mas eu não acredito que ele é o verdadeiro Deus. E aí a gente vai, né, elencá-las neste grupo. Quando nós pegamos a primeira leitura de hoje, é uma leitura belíssima, que vem nos exortar aqui, a não desistir. Vem nos exortar a continuarmos firmes nas nossas lutas, né? Precisamos lutar a cada dia, confiar a cada dia. E aí vai dizer, traz-nos uma palavra de encorajamento, dizendo que, olha, muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas dificuldades, ali se encontra Deus nos educando. E é tão bonito isso, porque quando nós falamos de educar, é diferente de falar de mimar, né? Nós encontramos aí muitos pais que hoje não sabem educar, mas só mimam os filhos. mimar é oferecer tudo, educar é preparar para a vida. É como se, né, aqui nessa carta aos hebreus estivessem dizendo, olha, Deus nos prepara para a vida. E muitos não de Deus, na verdade, vêm por amor. Eu gosto sempre de dizer isso, né, na Santa Missa, né, que o não de Deus é um sim para a vida. O não de Deus é uma forma de nos amar. Quantos pais ali demonstram o amor aos seus filhos quando dizem o não na hora certa? Quando educam, quando são firmes para o filho, para quem é corrigido, isso é horrível. Eu ainda brinco, né, eu fui perceber o amor, né, talvez a gente consiga perceber o amor dos pais quando a gente amadurece. Mas quando a gente está ali, né, e o pai fala, não vai fazer isso, a mãe não vai fazer aquilo. A gente, a primeira sensação que a gente tem, meu pai e minha mãe não me amam. Não, eles te amam muito e é por isso que eles dizem não, né, um não para cuidar da sua vida, um não para zelar daquilo que é o bem mais especial deles. Assim é Deus conosco. A primeira leitura, ela está nos dizendo exatamente isso. Consiga enxergar nas dificuldades, nas tribulações, nos nãos que você recebe de Deus como, né, uma prova do amor que Ele tem por você. Então, nessa certeza de que Deus nos ama verdadeiramente, né, e aí o Salmo ainda, só para finalizar, o Salmo vai dizer O amor do Senhor por quem o respeito é de sempre para sempre, né, Deus não deixa de nos amar em momento algum, é de sempre e para sempre. Então, nessa certeza do amor de Deus, de um Deus que nos educa, de um Deus que ali diz não, mas por querer o nosso bem, por nos ensinar o caminho do bem. E acima de tudo, através dessa palavra que nos ensina a conhecer Jesus. E eu digo que nós cristãos precisamos fazer uma experiência de conhecer além da Sagrada Escritura. Padre, o que é conhecer além da Sagrada Escritura? É conhecer o Deus que eu vou fazer a experiência. É conhecer o Deus que age na minha vida. É conhecer o Deus, né, que eu consigo ali me relacionar diariamente. Isso é conhecer Jesus e conhecer a Deus além da Sagrada Escritura. Por isso, então, vamos rezar para que a gente a cada dia possa estar unido a esse Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.